Salve, gurias! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Jô Verão Buquerque. Cala a boca, ou ele vai continuar te usando, ele vai te usar. O que você tá fazendo com esse cara te usa? Sabe por quê? É disso que eu vou falar. E aí, no final desse vídeo ainda tem uma surpresa importante que vocês pediram e eu vou fazer. Seguinte, vamos falar sério. Vou mostrar pra você três, dos três principais erros que vocês cometem que faz com que o cara use você, que o cara abuse com você. Tá ouvindo isso? Cala a boca e me beijar! Pois é! O que que acontece, Dileuza, que você tá facilitando a vida do calça caída? Depois, você chega pra mim e fala isso. Jô Ver, eu não sei o que eu fiz. Sabe, eu tenho o dedo podre, eu não dou certo com os homens. Eles me usam. Ah, tava tudo bem, ele sumiu. Ele é um grosso, ele quer me controlar, ele quer isso, ele quer aquilo. Mas, por outro lado, você não deu o tempo certo pra saber se ele era o cara certo. Como que você pode querer alguma coisa produtiva, bacana, gostosa, maravilhosa de um cara que nem você sabe se ele está preparado pra ser o homem que você deseja, pra ser o homem que mereça você. Eu falo sempre pra vocês a mesma coisa e vou repetir. Durante anos, vocês já sabem, aqui embaixo nos comentários, eu sou muito apedrejado até por muitos homens que falam assim, tá ensinando elas, sabe, o traidor do movimento. Mas não é, cara. Vocês precisam saber lidar e se defender do homem. Os homens fazem muitos truques, fazem muitos testes e jogam sujo demais. E quando você facilita demais, a coisa fica fácil demais pro homem. Tanto que alguns até somem e desaparecem porque, nossa, tá muito fácil. Então vamos lá. Por que você tem que calar a boca? Jôber, você tá sendo muito grosso, chamando, falando a gente pra calar a boca. Gente, se eu não falo cala a boca, você não vem ver esse vídeo. Eu preciso ser direto. E também depois de tanto tempo trabalhando juntos e conversando diariamente, você sabe muito bem que nós temos intimidade pra dizer, cala a boca. Cala a boca, Dileuza. Fecha essa boquinha, fecha a matraca e para de falar demais. Você fala demais quando, o primeiro passo, você começa a endeusar esse homem. Grande erro da mulher é quando ela começa a já abrir a boquinha dela e dizer, nossa, você é um deus grego. Nossa, você é lindo. Nossa, você é fofo. Você é inteligente. Você é top. Você é, ó, meu Deus, meu amo. Começa a tomar na tarraqueta mais cedo demais. Porque você abriu a boca pra falar em outras palavras. Estou na tua mão. Abuse. Humilha. Faz eu sofrer. Brinca com os meus sentimentos. Ferra a minha vida. Pisa em mim. Que eu tô facinho. Você começa a falar demais. Começa a dizer demais. Então, eu falo pra você, para de achar que esse cara é a última bolachinha do pacote. E se for, não é a melhor, porque tá toda quebrada. Então, para. Vamos parar de endeusar esse cara. Segunda coisa que é muito importante quando eu digo fala demais, é que você já começa a despejar a vida inteira na vida dele. O que que tá acontecendo? Fala 30% apenas da tua vida. Só que você tá fazendo o contrário e até mais. Tá falando 80% da tua vida, se não 90%. O que que acontece? Você facilita o mecanismo pra o cara controlar. Quando você fala demais de você nas redes sociais, ele já tem combustível pra continuar queimando e usando você. Quando você fala, meu sonho é conhecer Paris. Paris, o cara já sabe que é teu ponto fraco. Quando você fala, eu tenho isso, isso e isso. Eu gosto disso, disso e disso. O cara sabe aonde vai pegar. Claro, você fala assim, eu adoro Maria Bethânia. Nossa, Bethânia mexe com os meus sentimentos. Daqui a pouco ele dá uma volta e toca assim. Ah, tem um músico da Bethânia que me lembra você, princesa, sabe? Quando eu escuto o reconvexo do sexo, do remelexo. E aí, a Maria Bethânia. Ai, você conhece Maria Bethânia? Ah, beleza. Leuza, como tu é infantil, como tu é inocente. Sabe nada, inocente. Parou, de Leuza. Parou de falar demais. Eu quero casar, eu quero ter filho. Meu sonho é... Cala a boca, de Leuza. Você tá dando um combustível pro vagabundo te encher de xalalá e mimimi te usar e te largar e continuar abusando de você. Parou com isso. E a terceira que eu separei pra você aqui é pra você parar de sufocar. Se você quer que o cara fique na sua vida, se você quer que o cara te valorize, para de sufocar. Para de estar disponível. Para de ser fácil. Para de ser oferecida, minha nega. Você tem que entender que se você fica sufocando, fica perturbando, fica enchendo o saco, você tá sinalizando que sou carente. Você é meu boy. Você é o homem da minha vida. Eu não vivo sem você. Até essa desgraça de frase, você é capaz de dizer pra ele. É por isso, é por isso que eu tô preparando pra vocês o material que eu levei, cara, mais ou menos uns três anos pra preparar isso pra você. Tá? Eu sou obrigado a dizer. O que tá acontecendo é o seguinte. Qual que é a grande dor que eu sinto na mulher? Né? E essa aqui é a surpresa que eu tô preparando pra vocês. Qual que é o grande problema? Vocês já aprenderam, já nascem com esse instinto de seduzir. Ok, já estão trazendo esse homem pra sua vida. Só que o problema todo é quando o homem chega na sua vida, como é que você vai lidar com isso? Então eu tenho que preparar vocês pra serem uma mulher dominadora. Você que tem que fazer o cara vir na tua mão. Você tem que dominar essa relação. Você tem que dizer eu quero isso, eu não quero aquilo. Só que vocês não estão sabendo dominar uma relação. Vocês não estão sabendo dominar um homem da maneira com que o cara se desespere e tenha medo de perder você. E é por isso que eu vou lançar esse material pra vocês que vai te ajudar de verdade a dominar o homem, fazer ele te valorizar, além de você saber todos os sinais sobre ele. Né? Se ele é o cara certo, a pessoa certa, ou se ele não é a pessoa certa pra estar na tua vida, tá? Tudo que você precisa é o seguinte. Vou explicar pra você aqui bem fácil. No final desse vídeo, ou aqui nesse vídeo, tem um link aqui pra que você saiba mais, vai aparecer esse vídeo. Ou na descrição aqui embaixo vou deixar um link. Também nos primeiros comentários aqui tem um link ali, tá bom? Pra você cadastrar um e-mail e o seu WhatsApp pra você ficar sabendo assim que eu lançar esse material, tá? Pra você ser a mulher dominadora. Chama-se a mulher dominadora. Porque, Deus, você precisa dominar esse cara. pra que você pare de falar demais, pra que você cale essa boquinha, pra que você não seja mais usada, pra que você não seja nunca mais maltratada. E sim, você escolhe, você domina, você manda o que vai ser melhor pra você e não outras pessoas. Não ponha mais nada na mão de ninguém. Tá bom? Concorda? Tá com alguma dúvida? Aconteceu com você? Tá passando por alguma situação? Aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Tudo, tudo, sempre eu leio pra saber o que vocês querem para os próximos e também os comentários. Tá bom? Elogios, críticas, tudo é bem-vindo. Aquele beijo pra vocês. Meu nome é Jô Beralbuquerque. Empoderamento feminino é meu trabalho. Eu sou uma autoridade em conquistas. Aquele beijo. Amor e paz.